Vem pra recordar Neste lugar Onde tudo passou Vem pra murmurar Como uma canção Que vem do mar A brisa me faz Sonhar e sentir O mesmo calor Abraza a dor E uma paixão no olhar Lembras Lembras Do mesmo portão Que eu te abracei E te beijei De repente Então Uma energia total Tomou conta de nós Por toda a vida A brisa me faz Sonhar e sentir O mesmo calor O mesmo calor Abraza a dor De repente De repente Uma energia total Tomou conta de nós Por toda a vida A brisa me faz A brisa me faz A brisa me faz Obrigado.